Primeiro essa crítica sobre o processo de judicialização, alienação, o termo alienação quer dizer alheio, estar alheio, o próprio conceito de alienação funciona em várias esferas da nossa sociedade, hoje a gente está passando por diversos processos de alienação, aqui nós temos, por exemplo, a gente está acompanhando o debate hoje, muito direito e esquerda na mídia, a gente vê que a grande mídia tende a desalienar de diversas formas, alienação é como se fosse uma prática do cotidiano social, por exemplo, tem pessoas que trabalham com bolsa de família diretamente, tem pessoas que trabalham com bolsa de família e não acreditam naquilo que estão trabalhando, estão até contra o próprio problema de transferência de renda, então você está alheio também ao seu próprio trabalho, então você pode realizar um trabalho social se você não acredita naquilo que você faz, então estar alheio, estar distante dessa relação, então alienação parental vai trazer essa condição de alienação dentro do núcleo familiar, hoje a gente não tem ao certo como saber, devido a qualquer característica que eles apresentam, em termos de judicialização, a quantidade de casos de alienação parental que existem, até porque os processos acabam comendo um segredo de justiça, então não tem como trazer e estimar, as estimativas não são estatisticamente, não são muito fiáveis sobre a quantidade de casos de alienação parental, até porque quando elas aparecem, já aparecem judicializadas, a gente não tem pouco agora, até para os estudantes aqui, se interessarem em focar na parte de promoção e prevenção dos casos de alienação, então por exemplo, tem pessoas aqui que vão fazer biografia, vão fazer mestrado, doutorado, enfim, na área, e é uma área que está começando em 15 anos, 20 anos, é muito recente, 20 não, em década de 80 são 30 anos, tem cerca de 30 anos e muito pouco trabalho acadêmico nessa área, só que trabalha no CRAS, por exemplo, mais para frente eu vou tocar que o CRAS na verdade acaba tendo dois tipos de serviços, a gente fala o CRAS imagina muito os benefícios que são dados, né? Cesta básica, Bolsa Família, entre outras coisas, mas a gente sabe que todo o CRAS ele tem serviço de convivência familiar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários e familiares, e o programa de atração integral à família, então se a gente imaginar um pouco qual seria, para onde eu puxaria os casos de alienação para cuidar, vamos falar, mas de preventiva, também de promoção, eu puxaria para essa área de assistência, então por isso que eu vou fazer uma provocação para vocês, puxando essa área do meu lado, então quem for da área da saúde, quem for da área do direito, depois a gente vai abrir para algumas perguntas e debater esse quema. Tem gente que consegue interlar também, eu sei que tem muito pouco acionado em relação aos casos de alienação parental, então as estimativas delas são muito frágeis, porque quando surge o caso, o caso já está com o diagnóstico dado em todas as implicações que a colega já pontuou. Pode passar. E aí fica essa primeira provocação de que, onde que entraria o cuidado nos casos de alienação parental se eu tirasse o fenômeno da judicialização, né? A gente falou um pouco do Instituto Observa Suas, quem não é da assistência, vocês sabem o que é ser Suas? Fala, não. É o sistema único de assistência, ainda é pouco propagado, mas existem outros sistemas em termos de Justiça Pública, mesmo na saúde, é o SUS e na educação, que é o sistema de educação pública, e na assistência para o SUS. E aí fica pensando no município do Nauro Sul, em português do município da Baixada, qual a política pública que tem esse papel primordial de estar trabalhando os casos de alienação parental dentro dessa perspectiva de convivência familiar, de recuperação de laços familiares, desse cuidado para que a criança não fique alienada. E dentre essas três políticas na saúde, a gente tem um processo, e aí eu me chamo muita atenção quando comecei a estudar alienação parental, como ele nasce dentro de uma, nasce não, ele é descoberto, vamos dizer, redescoberto, né, para um psiquiatra, era bem possível aqueles casos de medicalização, e que acabou não acontecendo, ele se judicializou. Quando o caso acaba aparecendo na equipe de saúde, já está tendo implicações psicológicas para a criança. Então talvez o caso na saúde é o caso mais de recuperação daquilo que foi perdido, daquilo que tem que ser realcançado, retomado e significado. Na área da educação também aparecem alguns casos, já aparecem alguns casos de alienação, os colegas já citaram, mas vão trazer várias assistências. A área de assistência, o trabalho na atenção básica, a atenção básica não verifica casos de alienação parental. É impressionante como eu converso com alguns colegas e o tema não é tratado no assunto. Acho que os colegas que falaram trabalham na atenção especial, na atenção especial você tem casos. Acho que tem uma grande fragilidade na atenção básica, de fazer busca ativa, de entender a dinâmica familiar. Muitas vezes a gente acredita que os casos de alienação só aparecem casos de guarda, onde famílias com a renda per capita mais alta, que não é o perfil da gente, que trabalha com pessoas com moça e família, vão estar disputando problemas de hogar, de fazer busca ativa os casos de alienação. Mas temos muitos casos de alienação na baixa renda, e é onde a gente consegue, a gente pode conseguir ter estimativas fiáveis, mas fica esse vácuo no estudo da alienação, porque nas unidades básicas de assistência a gente acaba lidando com outros fatores, com uma multiplicidade de fatores, e acaba deixando de lado os casos de alienação que podem ocorrer ali na baixa renda, e a gente acaba deixando de lado porque existe um quadro multidimensional de vulnerabilidade, e a alienação acaba sendo apenas uma delas, a gente acaba ignorando. Então, a ideia é chamar a atenção para os trabalhadores da área de assistência, da atenção básica, fala da atenção básica, da produção social básica, nesse cuidado, na própria relação familiar das famílias que vocês acompanham. Pode passar. Pode passar. Dentro da assistência social, dentro da produção social básica, no CRAS, você tem dois tipos de serviços. Você tem o Programa de Atenção Integral à Família e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vindos. Na proteção social, no PAIF, é um programa, agora eu tenho um serviço, no PAIF você tem um acompanhamento individual e até coletivo das famílias em situação de vulnerabilidade. No Serviço de Convivência você tem um atendimento em grupos, geralmente com crianças, tem algumas faixas de idade, de 0 a 6, de 6 a 15, de 17, de 18, com jovens, e com um grupo de idosos. Mas esse grupo mais jovem é onde a gente pode estar colocando casos de jovens e crianças em situações de alienação. Pode passar. A gente fica imaginando, se a gente colocar, se a gente trazer todos os casos de alienação e jogar no colo da assistência social, talvez a assistência não tenha recursos para lidar com isso, afinal, falta dinheiro para tudo. Mas é bem assim, pode passar esse quadro aqui, por favor? Bom, o Serviço de Fornecimento de Vínculos, na verdade, ele tem um tipo de financiamento, agora eu vou falar um pouco de recursos, como a assistência social pode lidar com isso, ele tem uma forma de recurso direto, o Fundo Nacional de Assistência, o Fundo Municipal de Assistência, onde cada atendimento que é feito no Serviço de Convivência, o governo federal remunera a produção social básica de cerca de R$ 50,00. Então, cada CRAS tem um limite de até mil jovens em atendimento. Então, cada CRAS tem um potencial de R$ 50.000,00 por mês para atividades de convivência com jovens e com idosos. Nas análises que a gente tem feito em todas as três cidades da Baixada, todas as cidades ficam bem aquém desse teto. Então, vamos dizer que o Nauro Guaçu, o Nauro Guaçu tem 10 CRAS por financiados. O Nauro Guaçu tem um teto de acessar recursos de até R$ 500.000,00 por mês. E quando a gente olha a transferência do Serviço de Convivência na cidade de Nauro Guaçu, a gente identifica o valor de R$ 120,00, R$ 130.000,00. Ou seja, não chega nem a metade. Então, a estruturação dos serviços de convivência com diversos tipos de usuários, com diversas vulnerabilidades entre eles, jovens e crianças vítimas da alienação parental, são capazes de serem acolhidas. Esse panorama tanto acontece na Nauro Guaçu quanto nas outras cidades da Baixada, quanto nas outras cidades também fora da Baixada. Isso é comum. Os teto da assistência não são alcançados. Então, ela é capaz de acolher essa demanda, ela tem recursos para acolher essa demanda, ela tem técnica para acolher essa demanda e ela já trabalha com o fortalecimento de vínculos familiares. Na verdade, é só ter um olhar atento, como as colegas falaram na China, a gente tem conversado muito sobre esse conceito de olhar atento. Vamos até falar com a Juliana ali. Esse olhar atento é aquele olhar que ele vai guardar, ele se aproxima do outro, mas guarda a certa distância para respeitar. Então, esse olhar atento não invadir a intimidade das famílias, mas a situação de busca ativa, como olhar atento, identificar situações de alienação que podem estar acontecendo nas famílias que a gente já acompanha, é necessário até para que a gente possa provocar os gestores a alcançarem os testes desses recursos, mostrar que tem demanda para os serviços de convivência, até porque os serviços de convivência não é só oficina de inglês, oficina de... enfim, os cursos que acabam fazendo isso não é serviço de convivência, é serviço de convivência você fortalecer o vínculo familiar, e fortalecer o vínculo comunitário. E só a partir desse fortalecimento que você vai fazer um trabalho preventivo em relação aos casos de alienação parental, que ocorrem tanto em famílias de alta renda como de baixa renda. É isso, fica aqui a provocação. Agora não vai abrir.